Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo que eu postei ontem. Bom, rapaziada, eu tô trazendo hoje, vou tá falando que não vai ter como eu postar o vídeo de futebol terça-feira, então eu decidi gravar toda quinta-feira de futebol. Bom, espero que vocês gostem. Também ia ficar difícil pra mim devido à câmera, mas agora eu arrumei uma câmera pra me gravar futebol, então vai ficar melhor pra mim, entende? Então, espero que vocês gostem. Mais pra frente, pouco, eu vou fazer uma live, se der pra eu fazer uma live, eu vou fazer, tamo junto.